O assassinato do George Floyd mostrou à humanidade deficiências éticas gravíssimas. Essas falhas éticas ganham reforço da luta contra o COVID-19, SARS-CoV-19, uma pandemia que poderia ter sido contida logo que foi noticiada. Obviamente, onde ela começou, ela pegou o pessoal com maior violência. E agora a gente vê até pelas manifestações da OMS que o pessoal estava numa posição de conforto. É aquela história, cria-se uma estrutura e o pessoal acha que tudo se resolverá através da burocratização, da organização, sei lá o que. Mas o COVID-19 teve uma vantagem. Fragilizou o pessoal da gripezinha, do Brexit. E pela assimetria de atendimentos, de soluções, de propostas. A população prejudicada pela xenofobia, pelo racismo, pela falta de sensibilidade a uma população marginalizada, e culminando com o assassinato de George Floyd, ela está levando a humanidade inteira a reações. Aproveitando aqui, imagens da Globo News, espero que me perdoem, reações surpreendentes. É gostoso, é bom ver que o ser humano não morreu, não virou uma múmia, não está lá enterrado esperando ressurreições. Nós temos que ver a realidade do mundo. No caso do meio ambiente, na necessidade de uma política racional de preservação ambiental, ecologia, o que não tem, não existe. O que existe é instrumentos de dominação comercial e coisas assim. O ser humano é frágil, ele demora para amadurecer. A gente, quando colhe uma fruta, procura o momento certo para saboreá-la. A árvore leva tempo para o arbusto, para produzir uma fruta boa, de boa qualidade. A humanidade é assim também. E o jovem, obviamente, carece desse amadurecimento. Pior ainda, muitos deles são maltratados, são mal educados, não têm acesso à instrução, à educação, à saúde. E as favelas de gente rica, pior ainda, a formação doentia, até de pessoas por falta de carinho, por falta de amor, por falta de respeito. Os velhos já estão no fim da linha, nós criamos um mundo errado aí, talvez, talvez sim, talvez não. Na hora da próxima geração, os nossos netos e bisnetos e bisnetas, os nossos filhos e filhas, de todos que amamos com maior intensidade, a procurarem aprender e não cultivar o ódio, e sim, o amor. Eu dizia, como pregou São Paulo Apóstolo, Jesus Cristo, pastor Luther King, e muitas outras personalidades que, felizmente, a humanidade teve. Minha paixão juvenil foi Bertrand Russell, a leitura de romance Hermann Hesse. Hoje, temos outras fontes, temos a internet, as redes sociais, o livro digital, dá para levar uma biblioteca no bolso, aqui. Biblioteca gratuita ou não? Então, a universalização da educação, da boa educação, é fundamental. Até para neutralizar lideranças perversas, odiosas, que pregam a violência. Ela não combate vírus com metralhadora. E amar as favelas não vão acabar com polícias. Nós precisamos de gente que eduque e que transforme o mundo. Isso não quer dizer passividade. Não, todo mundo tem direito a se defender. Tanto faz se é rico, pobre, de esquerda, direita, de cima, de baixo. O direito à sobrevivência é... Darwiniana é um negócio que levou a humanidade ao ponto que está. Mas, tudo isso tem limites. Qualquer direito tem limites. Quais são os limites dos direitos? São os nossos deveres. Infelizmente, nas relações de direitos, nós não temos relação de deveres. E o dever mais importante é a vigilância, é a ação, é a luta pela evolução da humanidade em todos os seus itens. Isso é fundamental, gente. Então, vamos lá.